O ingresso na universidade, além de ser uma fase de comemoração de expectativas, também pode trazer uma série de dúvidas. Pensando nisso, a Unicamp criou em 2020 o programa de mentoria. Através desse programa, alunos veteranos transformam-se em mentores dos alunos ingressantes e professores tutores também acompanham todo o processo de adaptação. A professora Daniela Gatti, assessora da Pró-Reitoria de Graduação, explica como funciona a mentoria, que em virtude da pandemia do novo coronavírus, vai ser de forma inteiramente virtual em 2021. Em 2020, nós sugerimos o programa de mentoria Unicamp, que se dá entre pares, no sentido de estudantes veteranos, eles serem estudantes colaboradores para auxiliar nesse processo de adaptação, de integração desses novos estudantes a vida acadêmica. E para auxiliar esses mentores, esses estudantes que se voluntariaram, nós também chamamos tutores, professores voluntários, que pudessem também, de alguma forma, acompanhar esses mentores para ajudá-los também nesse processo de integração. Então, seria quase uma rede composta por todos os que compõem isso, tanto os ingressantes, os veteranos, os professores, para criar, de alguma forma, essa integração maior dentro dos cursos de graduação. É um momento importante que a universidade está vivendo, uma nova forma da gente poder se organizar enquanto estrutura acadêmica mesmo. Eu acho que esses processos de colaboração, eles são muito importantes desde o início, desde a chegada. E a gente sabe que uma vez que esse processo é uma recepção muito bem acolhida e adaptada, vai fazer com que esse estudante, ele tenha realmente um processo, né? Um processo de estudos mesmo, né? Durante o seu curso de graduação, de uma forma muito mais qualificada, né? Então, a gente entende dessa importância de a gente ser, de receber os ingressantes, né? De uma forma mais acolhedora e também ajudando nesse processo de adaptação. E, por outro lado, aqueles que também se envolvem para acolher e ajudar e apoiar, eles também estão nesse exercício de um aprendizado, né? Social e também do coletivo. A estudante do curso de dança, Stephanie Viana, participou do programa de mentoria em 2020 como aluna ingressante. Agora, em 2021, ela vai ser mentora. E conta um pouquinho sobre como foi a experiência no programa. Eu tive uma experiência muito, muito boa, muito positiva. Eu não sabia que teria o programa de mentoria, foi o primeiro ano que teve, né? O ano passado. E aí, eu fui... As minhas mentoras eram 0,16 e 0,18 da dança. Então, a gente conseguiu ter uma bagagem de... Ouvir elas falando sobre a experiência delas durante o curso deu mal calmado os nossos ânimos, assim. Porque elas têm uma experiência... Elas passaram pelo presencial e elas passaram pelo espírito do EAD. Então, elas têm essas duas perspectivas para passarem pela gente. A gente tirava dúvidas desde dúvidas mais institucionais até coisas para acalmar o coração em relação ao curso, acalmar em relação às expectativas e também porque elas já passaram pelos processos que a gente está passando, né? Uma das coisas mais importantes do programa de mentoria é criar vínculos. Criar vínculos com as pessoas do seu curso e criar vínculos com o curso, né? Eu frequentei assiduamente porque realmente me fazia muito bem estar com elas, ouvir a experiência delas e também para projetar a minha, assim, para construir a minha. Quando eu via o trabalho das meninas, das minhas mentoras, elas... Eu não sabia que tinha todo um trabalho por trás, assim. E aí, por isso, quando eu decido ser mentor esse ano, eu acho super grande, assim, super importante. E aí, o que me motiva é... Ah, esse ano, junto com os ingressantes, é facilitar os processos dele, assim como os meus foram facilitados, assim. Eu sempre penso que ele me facilitou muitos processos em muitas instâncias, assim. Mais informações sobre o programa de mentoria podem ser obtidas junto às secretarias de graduação dos cursos ou também através do site do programa, que se encontra aqui na descrição da reportagem. E aí, o que é isso? E aí, o que é isso? E aí, o que é isso?